Brasil, um país com muita história pra contar. Serra da Capivara, estado do Piauí. Existe um lugar ao sul do continente americano, onde há muito tempo gerações e gerações de pessoas trilharam seus caminhos, se encontraram e conviveram intensamente, lutando, dançando e deixando marcas de seu encanto com a vida. O Parque Nacional Serra da Capivara, situado no estado brasileiro do Piauí, é uma área de proteção da natureza do tamanho da Albânia. Neles estão importantes sítios arqueológicos da América, além da maior galeria de arte rupestre do planeta. Numerosos estudos feitos por arqueólogos, que há décadas trabalham no local, comprovaram que a Serra da Capivara foi densamente povoada há cerca de 50 mil anos. São os mais antigos registros de presença humana no continente americano. Prova disso é a cabeça de Zuzu, que faz parte do acervo da fundação do homem americano. Entre os grupos que ocuparam essa extensa área, havia caçadores, coletores e agricultores ceramistas, o que comprova a existência no local de culturas tradicionais antigas e sociedades complexas. O estudo das pinturas nas cavernas permite identificar tradições e cenas da vida cotidiana com idade comprovada de 12 mil anos. Venha conhecer um belo pedaço do Brasil e também um dos registros mais antigos da aventura humana pela terra. Serra da Capivara. Piauí. Brasil. Visite este patrimônio reconhecido pela Unesco. Você vai se encantar. Brasil. Patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade.